Bom dia meninas, estou aqui hoje gravando o enfeite que fiz na minha porta, fiz essa sombrinha aqui ó, uma sombrinha velha da Manu, a gente abre a porta, a gente entra, para deixar assim que não fica tanto sol para vocês verem. Daí aqui eu coloquei restos de costura, aquilo que sobra do verlor, uns fiozinhos que sobra do verlor, coloquei uma flor artificial, coloquei aqui um passarinho, coloquei o alecrim que traz alegria, prosperidade, oportuna para as pessoas e é muito bom ficar na porta da casa, aí ficou aí ó, o enfeite ó. Dia de sol, coisa assim, dá para deixar né, mas dia de chuva, de repente eu boto para o lado de trás, aqui da porta, para não estragar, e vai ficar, ficou muito bacana, vocês não acharam? Eu achei muito bacana, tinha aquela sombrinha velha ali da Manu, sem uso, daí a gente acha o que fazer com ela né, aí eu botei, botei aqui também ó, fibra de coco ó, para fazer o ninhozinho dos passarinhos, ficou bem bonito, eu gostei, achei que ficou diferente. Eu gosto de fazer artesanato, e nessa terça-feira eu quero agradecer vocês, que meus novos inscritos, que eu estou muito feliz de um mês de canal, já tem tudo esse pessoal aí, eu creio que eu vou crescer rápido com a ajuda de cada um de vocês, e estou agradecendo aqui tá bom? Hoje no meu dia do aniversário eu quero agradecer vocês, por vocês terem estado comigo aqui nesses dias. Beijinho, eu vou mostrar mais coisas para vocês, pera. Outra coisa que eu fiz foi esse violão ó, há um tempo atrás o meu marido estava tocando violão com a minha netinha ali em volta do fogão a lenha, daí ele ele parou com o violão para ir no banheiro, acho que foi, e deixou o violão encostado ali no sofá, e nisso a Manu como era pequena, ela era louca para tocar um violão, ela pegou o violão e derrubou o violão, e o violão bateu na encosta do sofá aí, quebrou bem aqui em cima aqui ó, o violão. Esse violão eu dei para o meu marido, faz uns três anos, esse violão já foi para nós, com nós lá para a alegrete, já foi com a gente para muito lugar, e daí eu disse, ah eu não queria perder esse violão, jogar no lixo né, uma coisa que gravou, que a gente fez tanta coisa junto né, eu dei de aniversário para o meu marido já faz uns um tempo, a gente gostava tanto do violão, ele também quase chorou quando viu o violão dele né, quebrando né, mas fazer o que? Hoje a gente já deu outro violão para ele, tudo bem né, mas, mas esse aqui que era o primeiro né, primeiro a gente nunca esquece né, primeiro presente, primeiro violão né, então ele gostou muito, daí eu disse, ah eu vou fazer alguma coisa com esse violão, e fiquei pensando, pensando o que que eu poderia fazer com o violão né, daí eu resolvi enfeitar ele, aqui ó, eu grudei com cola quente aqui uns girassol, umas florzinhas, tirei umas cordas todas né, e eu coloquei umas luzinhas ó, umas luzinhas de natal em volta, que daí quando a gente quer, a gente desliga, quando a gente quer, a gente liga né, aí fica aqui pendurada na minha sala aqui, embaixo da mesinha ó, aqui nessa mesinha aqui ó, eu fiz esse, esse crochê aqui para botar nos vasos ó, é tipo uma bolsinha ó, vaso de flor, daí fica com esse crochê aí para tapar o potinho, tem que fazer até um pouquinho mais alto aqui ó, só mais, outro dia eu faço outro, aqui eu arrumei também essa chaleirinha aqui ó, botei essa suculenta aqui bem linda, que eu ganhei essa chaleira de uma pessoa muito especial, e daí eu não queria perder ela também, eu guardei ela aqui ó, né, e assim, eu e meu marido pintemos esse quadro aqui ó, quero mostrar para vocês, eu e ele um dia resolvemos fazer um quadro, é um gaúcho e uma prenda ó, aqui tem que passar mais uma tita preta aqui ó, para dar mais uma, que eu tinha que ter passado, eu acho que era um silicone, um brilho, uma tinta brilho, alguma coisa assim assim, para não ficar desbotando, mas eu achei que ficou bem legal, isso aqui lembra eu e ele, o gaúcho é só prenda, eu gostei, eu sempre gosto de fotos assim no pôr do sol, nascer do sol, achei muito legal. E é isso aí né pessoal, hoje é meu aniversário, quero agradecer a todos os meus inscritos né, e também pedir para que Deus venha abençoar esse meu canal, que está crescendo cada dia, cada dia tem amigos novos, cada dia tem pessoas que estão aí comigo e eu fico muito contente com isso. Vou mostrar para vocês, espera que eu estou secando umas frutinhas ali, que é para guardar na geladeira, eu vou mostrar para vocês uma coisa ali. Olha aqui ó, quando eu compro muita fruta às vezes, eu lavo elas, eu lavo elas, eu boto elas escorrer assim ó, nos panos ó, boto elas escorrer, um pouco eu coloco na fruteira né, que daí a gente já está lavada, já está higienizada, daí a gente pega aí e come né, que nem essas mais maduras assim ó, eu coloco na fruteira né, eu gosto de estar comendo fruta o dia inteiro, daí as outras mais verdinha eu guardo, aqui também, aí fica a fruteira ali ó, qualquer coisa que a Manu quer pegar, ou a gente quer pegar, está ali né, uva também ó, a gente lava ela, deixa dar uma secadinha aqui para ela não estragar e coloca na fruteira, que quando eu quero eu vou ali ó, já teve umas que eu já belisquei aqui ó, que eu gosto de estar beliscando as frutas, daí eu pego, as outras eu coloco assim ó, eu coloco aqui um guardanapo, coloco as frutas ali ó, que daí as frutas não vão acontecer, esse guardanapo vai servir a umidade, entendeu, daí não vão estragar ó, daí eu deixo na geladeira, quando eu quiser eu só vou lá tiro, boto na fruteira para tirar o gelo, que eu não gosto de fruta muito gelada e como, uma boa dica né, para quem gosta de ter sempre frutinha em casa, eu guardo, tampo, guardo na geladeira, aqui eu fiz ó uma água saborizada ó meninas, meninas e meninos, eu fiz uma água saborizada, pera aí que eu vou abrir para vocês, aqui ó, fiz essa água saborizada aqui, essa água saborizada ela tem laranja, uva, morango, folha de louro e folha de bergamoteira, olha daí a gente, eu como não tenho muito, muito, muito costumo de tomar água o dia inteiro, eu sei que faz bem, eu tomo água, essa água aqui, essa água aqui eu tenho que tomar esses dois litros o dia inteiro, que é bom tomar dois a mais litros, dois a mais litros de água né, e tu tomando essa água aqui, ela fica com sabor, ela fica gostosa sabe, ela não fica aquela água com gosto de nada, daí a gente coloca né, ó, ela fica água limpa ó, ela fica água normal ó, até caiu moranguinha ali dentro, mas ela fica uma água boa, ela fica uma água ruim entendeu, ela tem aquele saborzinho nela, daí dá mais vontade da gente tomar, e assim a gente toma água né, daí eu deixo geladinho ó, deixo geladinho na geladeira, quando quiser eu vou ali que tomo, mas eu tenho que tomar tudo isso aqui nesse dia, porque se eu deixar para outro dia, daí as frutas estrago, então é uma coisa muito boa também, agora já está amadurecendo aqui uns figos que a minha tia me deu ó, logo eu vou ter que comer esses figos aqui, daí eu botei aqui já esses dois figos aqui, eu ganhei da minha tia, e assim foi esse nosso vídeo desta manhã, espero que vocês tenham gostado das minhas dicas de hoje, e que Deus abençoe cada uma de vocês, hoje é terça-feira, dia do meu aniversário né, tô fazendo aniversário e vou comemorar, o meu marido quer me levar para jantar, comer alguma coisa, sei lá onde que ele disse que vai me levar para sair, aí sei lá onde que ele vai me levar, então hoje à noite eu vou passear um pouquinho, agora eu vou ali trabalhar um pouquinho, porque chegou a costura, eu sou costureira né, vocês sabem que eu sou costureira, estou fazendo uns vídeos no YouTube para, porque eu gosto sabe, gosto de mostrar meu dia a dia, gosto de mostrar as coisas que eu faço, gosto de mostrar minhas plantas, meus bichos, então eu faço mais por diversão sabe, porque eu gosto mesmo, não é por trabalho, porque eu tenho trabalho graças a Deus, eu trabalho em casa, a minha firma é minha própria né, eu tenho três máquinas de costura, galoneira, verlo, costura reta, costuro para uma empresa já faz dez anos já, que ela sempre me manda o serviço, então é isso né pessoal, nada do que ter o negócio próprio da gente, ser dono do próprio nariz, e eu gosto muito tá bom, um abraço para todas, fiquem com Deus, não se esqueça de se inscrever e deixar o joinha, tchau, até amanhã, até daqui a pouco.